Se você, assim como os nossos alunos, gosta de tecnologia, você está convidado a comparecer à Escola Técnica de Brasília para a nossa 28ª ETBMIX. É a nossa Mostra de Ciências, Arte e Tecnologia. Na ETBMIX, a Escola Técnica apresenta para toda a comunidade escolar todos os projetos desenvolvidos ao longo de um semestre letivo. É um momento de prazer, de lazer, de diversão. Venha! A nossa Mostra de Ciências acontecerá no dia 7 do 6, de 10 às 16 horas, aqui na Escola Técnica de Brasília.